E o doidão ali, o doidão ali, o baixinho Romário, ele só vê a mulher entrando, ele só fala Ô meu Deus do céu, porra, será que eu tô no paraíso, galera? Porra, só entra a mulher na porta Ô Glória, olha aí, ele abraçando todo mundo, simpático pra caralho O mais baixo de todos Entrei na agência, ele já trabalhava na agência, trampa junto hoje Aí eu comecei a olhar esse moleque e falei, mano, esse moleque, cara de marrento e tal Eu achava que ele era um babaco, mas foi pra mim, moleque, a gente pôs pra... Olha a roupa dele, moleque, mano, tu é pica Lamela, tu é pica, sem sacanagem Porra, mano, caralho, sério mesmo Mano, olha onde vai, qual que é o limite da bermuda Ele entrou na casa e eu... que homem, então é isso Já começou, hein? Tu vê que ela chegou e já ficou triste, né? Ela falou, pô, olhei e fiquei meio não sei o quê Aí já entrou um cara mais bonitão, ela já achou legal, tá ligado? O cara ficou mais animado quando o homem entrou Pô, vou te contar um bagulho, irmão, o homem é foda, mano Fala, não tem jeito, irmão Cara... Se desenvolver... Aí, mulher... Aí, que legal, ele é tão sem falar Agora deu ruim pra tu, irmão É, sou o Lemela Caralho, Lemela Puta que pariu Lemela bate no ombro do amigo Caraca, agora já era Passou nervosinho, agora tá em casa Olha a nossa cozinha Caraca, é verdade? Cheio de frutos Vai lá, mostrar a cozinha Não, mas eu não esforço Não, toma aí Porque todo mundo tá chegando aqui Dá pra gente tentar montar um prato Não, mas eu bebi Vai lá, vai lá Lemela, tu tem que apresentar, irmão Tu é o dono, tu foi o primeiro a chegar, porra O segundo Não, chega aqui, irmão Deixa eu te falar, porra Caralho, eu quero a cozinha aqui, porra, não sei o quê, porra Usa a camisinha, não esquece aí Não quero ser titio agora, hein Irmão de novo? Caralho, eu gosto assim de tipo assim, não que nem Caralho, cheio de um, mano Fala, mostrão Boa, moleque Amigo do Guto Boa, time O Guto Eu entrei na casa, foi sensacional Eu tinha algumas pessoas, mas o... O Lemela de cara, tipo, me deu um abração Parecia que eu conhecia ele de anos, tá? Que isso, o Lemela ficou muito feliz, cara Que isso, cara O Lemela ficou maluco Como é que o Lemela é pica, mano? Tô com ele, mano Tô com ele, tô com ele Lemelinho, Lemelinha A família é Lemela A família é Lemela A família é Lemela Você fica com mulher? Eu sou B Ah, amor Eu sou B Fica com o Lemela, porra De rolego Qual é, Lemela? Vai deixar o cara, porra E aí, Lemela? Vai deixar teu amigo de porra Vai deixar teu amigo numa bed, porra Vai lá, caralho Caralho E entrou, hein? Ó, o Lemela O Lemela já é o síndico, hein? Olha aí Já olhou pra mão da mulher Ninguém percebeu, né, Lemela? Ninguém viu, né? Todo mundo é bobo Olha lá, abraço aí Olha o Lemela 2 aí Lemelão, Lemelão É? Marquinho Lemela Parece Marquinho mesmo, cara Vai ser muito incrível Não só porque é baixo Quero viver e vivenciar isso assim Como nunca E aí? Tá nervoso E aí, gente? Cara, esse maluco parece Quem é humano, né? O maluco chega assim, tá ligado? Meio que... Tranquilidade E que topa tudo A minha prioridade mesmo Ele e Velton do Espírito Santo Mas ele é de Salvador Isso aí Me conhecer Uma crush, né? Sair daqui com ela Namorando A garota Ah, mulher Já sabe Lá vai ele, ó Tranquilão Fear Boa, boa, boa Olha o James Harden, minha mulher Prazer, Lisa Meu bem Será que existe amor no fim do outono? Será que existe amor no fim do outono? Eu sou sempre 8 ou 80 Ou você vai me amar de cara Ou você vai me odiar com todas as forças do universo A nossa frase da vida Quem divide e multiplica Eu super confio nela De olhos fechados E ela vai saber a pessoa certa Como eu vou saber a dela também Dois anos de amizade Dois anos de amizade Se conheceu pelo aplicativo Isso aí pra acabar, ó É um estalar de dedos, irmão Isso aí pra acabar É um estalar de dedos Porra Obrigado